12 horas e 11 minutos, solta essa sirene, Ricardinho. Na manhã deste domingo, um homem conhecido como Pelezinho foi morto a tiros no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Foram dois disparos na cabeça, ele morreu na hora. Quem traz os destaques pra gente aqui na tela do programa é a Vanessa, que acompanhou tudo no domingo. Solta pra mim. O crime foi nesta rua. Kevin Raica Gonçalves, de 21 anos, conhecido como Pelezinho, foi morto com dois tiros na cabeça. Alguns curiosos relataram que a vítima tinha acabado de sair do bar e estava indo pra casa no Santo Antônio, onde morava. Segundo a testemunha, que não quis ter a imagem gravada, o jovem estava andando quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Tá chegando o trabalho dele, aí tomou mais duas cervejas. O cara deu tiro nele, aí foi embora, saiu correndo aí. Kevin morreu na hora. Segundo a delegada, ainda não se sabe a motivação do crime, mas a polícia investiga o caso. Vamos investigar pra saber se ele tinha algum envolvimento ou alguma coisa, ou se ele foi uma vítima. Apenas de algum latrocínio, alguma coisa. A gente ainda não tem informações sobre isso. É complicado o latrocínio com uma pessoa que tá no bar bebendo, ninguém sabe se ele tava com o celular ou se não tava. O que importa é que a gente viu aí, na minha opinião, na minha leiga opinião, né? Porque a gente não é investigadora pra ficar dizendo, dando pitaco na investigação da polícia, mas eu tenho a impressão que isso aí foi mais um caso de queima de arquivo, acerto de contas, sei lá o que foi. Mas eu tenho a impressão que foi sim um acerto de contas, porque a forma como ele foi executado, chegaram, deram dois tiros na cabeça dele e ó, correram. Não deram voz de assalto, ninguém mais, ninguém disse que ah, ele foi um assalto, todo mundo tentou roubar e tal. Não, ele tava bebendo lá, saiu pra ir pra casa e acabou morto. Mas a polícia vai investigar e a gente segue aqui acompanhando todas essas investigações e tentar chegar ao suspeito ou ao acusado, ao acusado desse homicídio. 12 e 13, a polícia prendeu mais um envolvido na morte do soldado da polícia militar, Paulo Sérgio Portilho. Foi no fim de semana que ele tentava fugir para Novo Aripuanã e essas e outras informações sobre o caso a gente vai trazer agora. Quem traz a reportagem pra gente é Mariana Rocha, aqui na tela. O avião com o suspeito chegou no Aeroclube de Manaus por volta das 11 da manhã deste sábado. Policiais de Novo Aripuanã foram informados pela Secretaria de Segurança Pública e pelo comando da PM do Amazonas que o foragido José Cleidson Rodrigues, o menor do chapa, estava em uma embarcação a caminho do município. Uma patrulha fluvial foi montada e ele foi preso antes mesmo de chegar ao porto de Novo Aripuanã. Numa doutrina de abordagem de embarcações fluviais, eles realizaram o adentramento nessa embarcação ainda em movimento com a lancha deles, né? E numa ação cirúrgica, eles adentraram nessa embarcação sem que ninguém percebesse e conseguiram pegar o indivíduo já em cima do barco. Possivelmente tentaria de alguma maneira empreender fuga ou se misturar entre os demais tripulantes que lá se encontravam. Com o suspeito foram encontrados um quilo de drogas, entre oxi, cocaína e macunha do tipo skunk. José confessou a participação na morte de Paulo Portilho, morto com requintes de crueldade e encontrado enterrado na última terça-feira depois de ter sido identificado como PM por traficantes de uma invasão no Nova Cidade, Zona Norte. Dos 15 suspeitos identificados, 6 estão presos. Outros 3 menores foram apreendidos. Nessa fase do inquérito, todos eles passam por acariações. Todos eles, eles assumem a participação, no entanto, eles se tiram na cena do crime e ficam acusando uns aos outros. Então nós estamos fazendo esse link entre os diversos depoimentos para determinar com exatidão a participação de cada um deles até para que eles sejam punidos na medida das suas culpabilidades e das suas participações nesse homicídio. E ficaram aquelas pessoas que comandam o tráfico mandando que ele fosse morto e outras pessoas incitando, outras pessoas executando, outras cavando. Cada um teve uma participação efetiva nesse homicídio. Renata Lima da Silva, de 30 anos de idade, uma outra suspeita de participação na morte do policial, se entregou nesta sexta-feira acompanhada de um advogado e foi ouvida na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo a polícia, ela nega a participação no crime. Mas já há indícios de que Renata, que é esposa de um traficante da área, teria instigado os outros traficantes a matarem o PM. Olha aí. E ela foi apresentada hoje cedo, o Juscelio Paiva foi a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros porque hoje teve uma coletiva para poder dar as informações, as últimas informações, sobre a apuração desse caso que chocou a todos. A gente vai trazer as atualizações com o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio, com você. Pois é, Márcia, foi isso mesmo. Conforme mostramos aí na imagem da Mariana, essa dupla que foi apresentada aqui, essa mulher é a Renata Lima, ela que é conhecida como Dona Redondinha e também o José Clédison Rodrigues, conhecido como Menor do Chapa. A Renata, ela se entregou na última sexta-feira e o José Clédison foi preso no interior do estado pela polícia militar. Eles estão envolvidos aí, de acordo com a polícia civil, diretamente na morte do soldado da polícia militar, Paulo Sérgio Portilho. Ao todo, 15 pessoas foram apontadas aí como suspeitas de terem matado o PM, que foi encontrado enterrado em uma área de invasão lá no Nova Cidade. Nove pessoas já foram capturadas, inclusive, três deles adolescentes. O que vai passar mais detalhes da prisão desses dois é o delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Delegado, eu queria que o senhor começasse pelo rapaz que foi capturado sábado, o José Clédison, o Menor do Chapa. O que ele contou depois de ser preso pela polícia? Primeiro, parabenizar a exitosa prisão realizada pela Polícia Militar de Nova Ioriponã, com o levantamento da PM2, que essa pessoa estava foragida para lá. Bem, ele nos relatou que, segundo a versão dele, que ele chegou, apenas ajudou a enterrar o soldado, que não teria participado ativamente da execução, nem de outro ato que culminou na morte do mesmo. Mas nós já temos levantamentos suficientes para indicar, tanto através de testemunhas, levantamentos de inteligência, bem como os outros compassos, de que ele participou, sim, ativamente da execução, tanto na contenção e condução do soldado até o local onde ele terminou de ser executado. Agora, a Renata Márcia, ela é companheira, segundo a polícia, de um dos rapazes que ainda está foragido, e um rapaz aí considerado de alta periculosidade pela polícia, que é o Bruno Medeiros Mota, conhecido como Filé. Delegado, ela nega que tenha ajudado a matar, mas as investigações apontaram aí que ela era uma das incitadoras, que incitava a morte do policial. Além de citar, ela mandou que os soldados do tráfico estarem ali e matassem, ela ficou o tempo todo. E ela é obedecida e respeitada lá na invasão, porque ela é esposa do representante do gigante dentro da invasão, entendeu? Então ela participa ativamente no crime lá, no tráfico que é realizado, e todos obedeceram. Tanto que todos, todos que foram presos até agora, todos falam que ela estava lá sim, incitando e falando para matar o policial. Eu lembrei também um detalhe que na prisão do menor do Chapa, ele relata uma informação que vai ao encontro do que foi apurado pelo DRCO, que um dia após a execução do policial militar, o gigante, que é o líder maior ali do tráfico na área, ele compareceu até o local e mandou que seus soldados fossem de casa em casa ameaçar as pessoas, que se falassem alguma coisa, eles iriam sofrer retaliações. Muito obrigado, delegado. Márcia, no final de semana, no último sábado, lá na M010 foram encontrados os corpos de dois homens sem cabeça. Pelas características, a polícia divulgou na sexta-feira ainda a imagem dos foragidos. Entre eles aparece aí o José Isaac Santos da Silva, que é conhecido aí no mundo do crime como Trembala, que tem uma tatuagem inclusive de uma estrela bem próxima ao peito. Ele foi encontrado sem cabeça e a informação que se tem é de que seria um dos suspeitos aí de envolvimento na morte do policial. A Polícia Civil também está investigando. Delegado, já foi confirmado que trata-se do Trembala, mais um dos suspeitos aí da morte do soldado Portilho? Bem, há essa possibilidade até por algumas características, tatuagens que foram descritas. Mas nós precisamos de algo formal. Nós precisamos do reconhecimento dos familiares, ou se for o caso, vocês não reconhecerem, se é realizado um exame de DNA para identificar, né? Agora, esse tipo de execução é comum no crime organizado, seja por disputas de trato, territórios de tráfico, seja por desacatar algum morde superior, ou por fazer algo muito relevante, sem a ordem do comando maior ali da facção, né? Que vem atrás de prejuízos, como foi o caso. Então, alguns indícios que não levam a que seja o mesmo, mas ainda não temos essa confirmação. Muito obrigado. A polícia segue investigando, mas só para finalizar aqui, eu queria deixar, faltam cinco pessoas, segundo a polícia, para serem capturadas. É o companheiro da Renata, que é esse que aparece nas imagens, é o Bruno Medeiros Mota, conhecido como Filé, o Henrique Silva, o Quinho, o Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio, também considerado de alta periculosidade, o William Paiva, conhecido como Sorriso, e o homem chamado aí de Gigante. Seguem sendo procurados pela polícia, e ainda tem esse, que a polícia quer confirmar se realmente é o trem bala aí, para finalizar esse inquérito e encaminhar para a justiça, mas já é uma resposta aí com a prisão dessas pessoas envolvidas na morte do policial militar. Eu volto com você ao estúdio. Juscelio, muito obrigada. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso programa da comunidade, quando se pega assim quadrilha, grupo criminoso cometendo qualquer tipo de crime, não tem fidelidade, não tem comprometimento da amizade, tem nada disso dentro da criminalidade. O crime é isso aí. Então eles foram presos e conforme eles foram sendo presos, eles foram entregando os outros com pincha. Agora, na hora do vamos ver, ninguém é culpado de nada. Na hora da briga, ninguém é culpado de nada. Todo mundo, o soldado, Paulo Portilho, se matou. Ele se matou, ele cometeu suicídio com requinte de crueldade, porque ninguém matou o Paulo Portilho, ninguém matou o Paulo Sérgio Portilho, apesar das suspeitas que a polícia já apresenta aqui, apesar desses suspeitos que a polícia já apresentou, todo mundo joga para o outro a responsabilidade para tentar tirar a sua pele do fogo. Mas não tem jeito, não tem conversa. E mais, não existe também compromisso de traficante com comunidade. Vocês viram aí, saíram ameaçando todo mundo de casa em casa. Só estou para eles entenderem que isso ia ficar por isso mesmo. Não dá para entender que isso ia ficar por isso mesmo. É claro que a polícia civil ia empreender as buscas, ia empreender as investigações para identificar cada um que torturou e matou o policial Paulo Sérgio Portilho. São 12 horas e 22 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Lembra daquela história dos três jovens que desapareceram lá no Grande Vitória, que foi exaustivamente comentado na sociedade? Pois é, está acontecendo a oitiva dos envolvidos nesse desaparecimento, inclusive, infelizmente, policiais militares. E quem traz as informações para a gente aqui na tela é o Alisson Mota, nosso recorte. Alisson. Pois é, Márcia. O juiz Mauro Moraes, da terceira vara do Tribunal do Júri, começou a ouvir hoje as testemunhas de acusação do caso do desaparecimento de três jovens no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Alex Júlio, de 25 anos, Rita de Cássia, de 19, e o Everton Marinho, de 21 anos, foram vistos pela última vez em outubro do ano passado, quando voltavam de uma festa e foram abordados por policiais militares. Desde lá, a família fez uma série de protestos para que os policiais continuassem presos. E olha só, das oito testemunhas convocadas para a audiência de hoje, quatro são confidenciais, mas até o momento, apenas cinco pessoas compareceram aqui no Fórum Ministro Enoque Reis para prestar esclarecimentos sobre o caso. Os oito PMs envolvidos também foram convocados, mas por causa das testemunhas de acusação, eles só devem ser ouvidos pelo juiz no final da audiência. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota, não tem coisa mais dolorida, independente de quem seja, se é uma pessoa ruim, ou se é uma pessoa boa, se é uma pessoa criminosa ou não, do que uma mãe não ter o corpo do filho para enterrar. Não tem coisa pior do que não se apresentar, pelo menos, não demonstrar pelo menos o corpo para poder enterrar e acabar com a dor da família. Porque mãe, mãe não para de amar, mãe não deixa de amar, independente do que o filho faça, infelizmente. 12 horas e 24 minutos, infelizmente, pelo que o filho faz, não infelizmente pelo amor da mãe, só para deixar claro. O pessoal entende errado aqui, né? A gente diz uma coisa, o pessoal quer entender, entende outra. Vamos para a dica? Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, é hora de dar aquela dica especial para você. Vamos lá? É dica aqui no programa da comunidade. Vem cá comigo. Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mack Up Hair. Com o E-Mack Up Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do E-Mack Up Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. E E-Mack Up Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Mack Up Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mack Up Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige E-Mack Up Hair. E-Mack Up Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige E-Mack Up Hair.